E teve mais um incêndio aqui na região da Grande Florianópolis. Esses cinco casas ficaram destruídas no bairro Jardim Atlântico, aqui na capital. O Oswaldo Sagazes esteve lá e traz os detalhes dessa ocorrência. Só as estruturas em alvenaria dos banheiros ficaram de pé. Em meia hora, cinco casas foram totalmente destruídas pelo fogo. O incêndio começou por volta das 9h50 da noite de sábado, no bairro Jardim Atlântico, região continental de Florianópolis. Só deu tempo das pessoas saírem das suas casas. Ninguém se feriu. Um dia depois do incidente, quem morava aqui tentava entender o que tinha acontecido. Abalados, nenhum morador que teve a casa atingida quis gravar entrevista. Por pouco, a casa do seu genésio não pegou fogo. Para evitar que as chamas atingissem seu imóvel, ele jogou água na estrutura do telhado que é de madeira. A gente fez rescaldo bastante de balde até o bombeiro chegar. Conseguimos salvar o que poderia. Essas imagens mostram o trabalho dos bombeiros no combate ao incêndio. Cinco viaturas e 35 mil litros de água foram usados para evitar que o fogo atingisse outras residências. Segundo os moradores aqui, o fogo teria começado depois de uma explosão no botijão de gás. Como as casas eram de madeira, o fogo se alastrou rapidamente, atingindo a primeira casa e as outras quatro aqui ao lado. A Secretaria de Assistência Social já cadastrou as famílias e fez a entrega de alimentos e roupas. Um aluguel social também já foi oferecido para cada família. A gente observa que alguns móveis, alguns eletrodomésticos, as famílias conseguiram salvar e guardar na casa dos vizinhos. A Tânia é moradora aqui do bairro também, vizinha. Tânia, agora começa um trabalho bem difícil, que é a reconstrução. Como é que vai ser a partir de agora? Verdade, nós estamos organizando a comunidade para que a gente possa, então, estar pedindo material de construção para que a gente possa construir novamente a casa dessas famílias que foram cinco casas afetadas. Eles vão ter uma reunião com a Prefeitura nesta segunda-feira para decidir como será feita a reconstrução dos imóveis.